Para fazer revisão sistemática, precisa ter três pessoas buscando artigos? Só uma pessoa pode fazer a busca. E aí podem ter três pessoas para fazer a análise. E normalmente, qual é o tipo de análise que é feito? Se faz a análise primeiro pelos títulos, depois o resumo, depois o texto na íntegra. Então, para fazer essa análise de inclusão ou exclusão dos trabalhos, aí sim é bom fazer três pessoas. Por quê? As três vão analisar e se tiver empate de algum. Digamos que eu tenho um artigo aqui. Esse artigo ficou empatado. De que forma? Eu achei que ele deveria ser excluído. Rose achou que ele deveria ser incluído. E aí, Monique vai entrar como uma terceira pessoa para ser o júri. Ela vai olhar o artigo e vai dizer, não, ele vai precisar ser realmente incluído. Então, tem isso. Inclusive, tem ferramentas que medem só essa capacidadezinha do júri fazer o discernimento. Para fazer a busca, uma pessoa pode fazer. E para fazer a triagem dos artigos, o ideal é ser três. Duas vão lendo e se tiver empate, a terceira vai lá e faz o desempate.